Eu sou um piloto de caça. Meu lugar é no ar. Bom senhor, vamos colocar o ar bem aqui. Tela Quente, oferecimento UOL, o maior e melhor conteúdo da internet. A incrível aventura de dois ladrões em Natal. Eles roubaram turistas na praia e, descobertos pela polícia, fugiram nadando mar adentro. Veja como acabou essa história maluca daqui a pouco no Jornal da Globo. A ração nas bolsas de valores do mundo todo, do Japão aos Estados Unidos. Passando sim pelo Brasil. A queda mais uma vez foi causada pela eterna dúvida. Será que as ações das empresas conhecidas como .com, as de alta tecnologia, realmente valem o preço pelo qual vêm sendo negociadas? E a pergunta que não quer calar. A justiça pode tirar o prefeito de São Paulo do cargo se os vereadores não aprovarem o impeachment? A resposta no Jornal da Globo. Até já. Oi, eu sou o Pedro, instalador da Vester. Sou a nova companhia telefônica. Eu fui treinado para levar novas linhas onde as outras não estão chegando. Por isso, pra mim, a imagem da Vester é da natureza vencendo obstáculos. Sonhar, mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. É minha lei, é minha coerção, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita frisão e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Viu, mãe? É isso que eu faço. A Peugeot está plantando mais de 10 milhões de árvores no Brasil, melhorando a qualidade do ar e preservando o meio ambiente. A natureza engrandece. Peugeot 2000, fábrica no Brasil, viemos para ficar. O McDonald's sentou a fome com a vontade de comer. O McMacs, o sanduíche do tamanho do seu apetite. Com mais carne, mais tudo. O McMacs. É muito grande. É muito grande. Exagerado. McMacs. Quase um exagero. Verde ou vermelho? A escolha é sua. Vermelho. O desafio é maior. Verde. Mais chances. Vermelho. A recompensa é grande. O verde é muito mais refrescante. Verde e vermelho. Escolha agora. Tampa verde, sangue frio, hein? Boa escolha. Você pode ganhar mais um Sprite. Promoção Verde Vermelho Sprite. A show ganhou. Estão longe. Estão perto. Estão ligados através da Star Media. Notícias. Esportes. Tudo em um só lugar. E grátis. Star Media. A sua comunidade na internet. Lubrificante Shell Reinego. Estão envolvidos pela Shell e Ferrari para o seu carro. Estão envolvidos pela Shell e Ferrari para o seu carro.